Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui por esse canal, e vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Mais uma produção aí com sobrinhas de barbante. Olha só, gente, eu tô trazendo muita peça linda feita com sobras de barbante, tá bom? Nós já estamos em julho, junho de 2024. Minha meta era acabar com a minha sobra de barbante, mas até agora eu não consegui não, gente. Só que eu tô produzindo bastante coisa com sobras. Vocês vão ver vários vídeos aí onde eu vou falar que eu fiz a peça com sobra de barbante, tá bom? Tem muitos que tem muita cor, muito na linha, na linha da Nucone, né? Mas outros tem pouco. Igual, tem bastante rosa aqui, olha. Não sei se dá pra fazer uma peça inteira, mas tem bastante. Como eu não sei o peça desse corner, então eu sempre fico desconfiada dele, tá bom? Eu, às vezes, eu acho que tem muito, às vezes eu acho que não tem nada, e assim vai. Aí eu peguei esse rosa aqui, gente, pra me fazer o bico do meu tapete, tá? Eu fiz aqui dois tapetes avulsos, tá bom? Que eu já tô divulgando pra vender, principalmente esse aqui. Já teve uma cliente que separou esse aqui, tá bom? Só que, ó, estão aqui esses meus lindãos. E eu vou contar pra vocês agora todos os detalhes e por quanto eu tô vendendo essas duas peças lindas, tá bom? Você gostou? Não esquece. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha linda produção. Agora eu vou primeiro falar das cores, tá? Eu peguei, gente, eu tinha dois desse verde aqui, ó. É um verde água... Não, um verde jade, tá? Ele parece um verde jade. Eu não sei o nome em outras marcas, tá bom? São cones que eu já tinha aqui há bastante tempo. Eu acredito que essa marca aqui seja da Apolo ou então tá fial, tá bom? Já tinha aqui aberto há bastante tempo. Tanto que aqui é uma cor e aqui é outra, tá? No vídeo não dá pra ver a cor real dessas peças, tá? Mas é um verdezinho. Um verde... Um verde jade, tá? Um verde muito bonito. Aí eu peguei e foi... Tava com essas duas bases prontas, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. Que esse azul também é uma cor que eu não tenho mais, tá bom? Eu usei todo mesmo. O meu restinho do restinho foi nesse aqui que eu coloquei, tá? Eu fiz até tapetes com esse azul aqui que eu mostrei pra vocês num vídeo anterior aí. Quem estiver assistindo meu canal aí, estiver maratonando os vídeos, vocês vão ver os tapetes que eu fiz com esse verde, tá? E o que sobrou eu fiz esse tapete aqui. Esse tapete aqui. E fiz essa outra base, tá? Aí agora, gente, eu vou abrir aqui os nossos tapetes pra vocês verem as cores, tá? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente... É... Engraçado a sobrinha de barbante, né? Quanto mais tu gasta, mais parece que aparece. Igual eu tentei gastar todo esse verde nesse tapete. E não terminei, tá? E além de eu colocar aqui, eu já coloquei em um suplá. Que eu... Se eu já não for o vídeo aqui pro canal, vai aí, tá bom? Em sequência, tá bom? Se não foi, eu vou tentar colocar aqui pra vocês verem. Onde eu usei esse verde aqui. E ainda me sobrou esse pouquinho. Que eu ainda vou fazer mais um... Uma carreirinha de um outro suplá que eu preciso fazer avulso, tá? Mas é isso, gente. Pra vocês verem como essas sobrinhas, elas brotam mesmo, ó. Ó, aí aqui, ó, essa base eu tinha feito. Depois eu fui e peguei o verde aqui. Esse aqui, ó, é um verde número oito, tá bom? É até esse aqui. E eu vou colocar num próximo tapete esse verde aqui, gente. Uma coisa que eu quero fazer com relação a esses... Esses tapetes que eu tô fazendo avulso, gente. Eu quero fazer um projeto aqui. Não vai ser só tapete avulso, tá? Vai ser um projeto pra me acabar com essas linhas que eu tenho, sobrinhas. Porque eu não tenho muito aonde guardar. Então, eu preciso produzir elas, né? Porque não adianta a gente deixar essas linhas tão bonitas aqui paradinhas. Sem fazer nada. Só acumulando... Acumulando mesmo. Porque acumula. Fica muito ruim. Não tem aonde guardar aqui na minha casa. Então, eu preciso produzir essas peças lindas. Que nem essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Essas duas. Na verdade, que eu tô mostrando aqui. Olha só. Que lindo, né? Aí, uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre videoaula, tá? E essa base, gente... Eu acho que eu vi lá no canal da Amanda Vieira, tá bom? Não sei se é igual. Mas tem no canal dela, tá bom? Esse biquinho aqui, eu sempre faço ele. Mas eu também já vi. Quando tu vai pesquisar bico... Bico... Bico tapar tapete. Sempre aparece esses biquinhos assim, mais simples. É só você abrir que você acha um desse, ó. Tá vendo? Ele é muito simples de fazer. A única coisa, assim, que eu não gostei desse tapete... É porque ele ficou pequeno. É, eu vou... Que é que eu vou fazer nos próximos, tá? Que eu vou fazer mais assim. Eu vou aumentar, tá bom? Vou aumentar a base aqui. Mas eu quero que ele continue... Eu quero continuar fazendo eles com esses bicos mais simples. Por quê? Porque eu quero vender com preço mais em conta. Que preço mais em conta seria esse, Nariely? Então, gente. Eu quero vender ele de 40 reais, tá bom? Como vocês sabem... Os meus preços de barra de... Do meus tapetes... São de 50 reais em diante agora, tá? Mas eu quero vender, tipo, de 40, 45... Esse é o preço que eu quero vender, tá bom? Pra muita gente pode ser que esteja muito caro... Mas pra muitos pode ser que esteja muito barato, né? É assim, o valor é relativo. Cada um sabe o nó que dá no sapato. Eu acho que é essa a palavra certa. Então, é isso. E eu quero vender esses tapetes desse valor, tá bom? Só que eu quero que eles fiquem um pouquinho maiores, tá bom? Porque eu gosto de chegar na cliente... E a cliente pegar um tapete grande. Tipo, grande assim, de 70 por 50. E esses tapetes aqui, eles ficaram com 66 por 48. Se tivesse ficado por 70 por 48, não dizia muita coisa. Mas assim, 66 eu achei bem menor mesmo. Aí, a minha meta é aumentar a base deles, tá? No próximo que eu vou fazer, eu vou fazer ele com a base maior. E eu vou fazer com esse mesmo bico. Pra me vender por 45 ou pra me vender por 50 reais mesmo, tá? Eu ainda tô vendo aqui. Mas esses daqui vão ficar de 40 reais, esses dois aqui, tá bom? Como eu disse pra vocês, a cliente já escolheu esse aqui. Aí, esse aqui vai estar na pronta entrega. Eu ainda nem anunciei esse aqui, gente. Porque eu não tirei uma foto ainda muito boa dele. Mas eu já vou anunciar ele, tá bom? E olha só. Que lindo, né? Essas cores aqui, ó. Vou falar agora das cores pra vocês, tá bom? Aqui tem o azul. O verde. O rosa, tá? Esse daqui eu acho que parece um pink, mas eu acho que foi esse pink que eu usei, gente. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui mesmo é. Ó, eu usei esse aqui e ainda me sobrou aqui, ó. Além de eu passar nesse aqui, eu também passei nos americanos que eu fiz, nesse plato que eu fiz, tá bom? Eu passei esse aqui, tá bom? Esse verde aqui acabou. Aí, esse amarelo. É um amarelo clarinho que eu tinha aberto. Só que ele não tinha pouca linha, não. Ele tinha bastante ainda. Esse aqui também ele tinha bastante. E o rosa foi esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Que eu não tenho certeza de quanto tem nesse cone aqui, tá? Aí, eu peguei o rosa e coloquei aqui, tá bom? E olha só. Ficou dois lindos tapetes. E olha só. Vou deixar aqui pra vocês verem, tá bom? Eu quero, gente, que vocês deixem aqui nos comentários qual foi o que vocês gostaram mais, tá? Desses dois. Se foi esse com cru ou com verde. Olha só. Eu vou colocar os dois aqui pra vocês votarem, tá bom? Pode votar aqui nos comentários qual foi o que vocês gostaram mais. Cru com verde ou esse coloridão aqui. Olha só. Eu gostei bastante desse colorido aqui, gente. Na verdade, eu gostei dos dois. Os dois são as cores muito bonitas. Mas assim, ai, quer escolher um, eu escolho esse aqui. Ele é bem bonito. Bem bonito mesmo pra quem gosta dessas cores aqui. É... Ele fica lindo, 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 lindo. Então, é isso, gente. Já mostrei meus tapetes com as sobras de barbante. Gente, em breve vocês vão ver mais vídeos assim com esses tapetezinhos avulso. O que eu gosto de fazer é que eu tenho um público que gosta de tapete avulso. Que sempre me compra. Ó, que nem... Deixa eu falar aqui pra vocês. Essa moça aqui desse tapete, que escolheu esse aqui. Ela separou um dos azuis que eu mostrei pra vocês. Que eu falei pra vocês, que eu mostrei no vídeo anterior. Ela separou. Ela quer um americano avulso também. Então, ela gosta. Então, olha só. Eu vou tentar mostrar esse aqui pra ela também. Pra ela levar os dois, tá bom, gente? Aí, é isso. Depois eu falo com vocês com mais detalhes sobre outras peças. Fique aqui no canal. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!